Olá, eu sou Fernando Malafaia, carioca, e como bom carioca, o UP podia me remeter a uma boa praia. Mas a TV UP é muito mais do que isso. A TV UP é uma prova de amor a esta comunidade, ao Moarama e ao Paraná, ao estado do Paraná. Com persistência, todos vocês fazem com dignidade e com paixão a arte de informar, denunciar e cobrar. Parabéns a todos vocês que fazem a TV UP. Muito obrigado.